Olá, seja bem-vindo ao Além das Letras. Eu sou Álvaro Sanches e vamos continuar falando de coaching na prática. E hoje nós vamos falar sobre a técnica do sanduíche. Ela é também conhecida como feedback burger. Não, não vamos falar de gastronomia. Hoje nós vamos falar de gestão de pessoas. Essa técnica é muito usada por gestores de RH, líderes das empresas, para dar retorno. E aí eu pergunto a você, você gosta de crítica? Você gosta de feedback? Alguns devem estar pensando, eu gosto, quando ela é positiva, eu posso mudar e melhorar. Bom, veja bem, crítica é crítica e ninguém gosta. Agora, o que se faz com a crítica, aí sim pode ser construtivo. Por isso que a frase crítica construtiva não é bem por aí não, viu? E a gente vai ver hoje como dar um retorno adequado para quando há necessidades de ajustes. E eu não estou falando só de empresas. Eu estou falando também de relações em casa, relação com os amigos. Afinal de contas, coaching fala sobre melhoria. E se fala sobre melhoria, fala-se sobre melhorar processos. Portanto, imagina um sanduíche. Isso mesmo, sanduíche. Você começa por onde? Pelo pão embaixo, não é verdade? Você tem o pão, o recheio e o pão em cima. E essa técnica, ela tem esse nome porque nós vamos começar como se fosse fazer um sanduíche. Então, você vai pegar o pão embaixo que, na técnica, chama-se dar pontos positivos da pessoa. Então, imagina uma situação hipotética em que você teve um funcionário que maltratou outro funcionário. Vamos trazer esse exemplo para a nossa situação. Então, você vai começar a dar o retorno para o funcionário, chamando num lugar reservado. Afinal de contas, crítica somente individual e elogio em público. E vai começar falando, João, você é atencioso e responsável. Além disso, vamos parar um pouquinho aqui. Por que a gente vai usar o além disso e não o mais? Você deve estar se perguntando. Porque já foi comprovado que palavras como mais, entretanto, porém, eles quebram todo o raciocínio antes. Então, não adianta querer elogiar muito e depois utilizar mais, entretanto, e aí vir com a bronca. Porque o mais, ele quebra todo o raciocínio. E o além disso, ele é uma conjunção aditiva. Então, nós vamos adicionar um conteúdo positivo a essa fala. Vamos continuar, então? Esse é o pão de baixo do nosso hambúrguer. Vai falar dois pontos positivos e vai entrar com o além disso, ok? Agora, nós vamos falar sobre o recheio desse sanduíche. E o recheio é exatamente quando nós vamos descrever a situação. Veja bem, descrever não é interpretar. Nós vamos falar exatamente como foi a situação. E aí vai uma super dica sobre descrever e interpretar. Qual é a diferença? A diferença é que interpretar, você vai colocar um ingrediente chamado julgamento. E ninguém gosta de julgamento, não é verdade? Então, descrever algo é como dizer exatamente como foi. Então, a diferença entre descrever e interpretar é que descrever você consegue desenhar. Você consegue desenhar o que você está falando. Interpretar, não. Olha esse exemplo. E aí você não teve jogo de cintura. Você consegue desenhar jogo de cintura? Provavelmente não. E se eu disser, e aí você falou alto com o colega? Fala alto, eu consigo desenhar você num balãozinho falando mais alto com alguém? Tá vendo essa dica? Legal, né? Então, você vai continuar a fala dentro da nossa técnica, descrevendo o que aconteceu. João, você é inteligente, é atencioso e além disso, ontem você chamou o João de feio. E aí vem a pergunta importante. O que aconteceu? Afinal de contas, todo mundo tem direito de trazer a sua verdade. A gente costuma dizer que existem três verdades. A sua, a do outro e a verdade verdadeira, como chamam. Bom, então, você dá oportunidade pra pessoa falar. Olha, professor, eu realmente chamei por conta disso, disso e daquilo. Depois que você ouviu, e ouvir na essência é uma técnica do coaching, você precisa demonstrar qual é o comportamento desejável. Então, é na hora que você, olha, João, eu entendo a situação, porém, aqui na empresa o comportamento é assim, assim e assado. E aí você chega num acordo. Tudo bem, João, da próxima vez, se algo vier a ocorrer desse tipo, nós tratarmos dessa maneira. E se você tem um acordo, você completou o recheio. E agora, pro sanduíche, você tem que colocar o pão em cima. E o pão em cima nada mais é do que você reforçar pontos positivos e demonstrar que confia no seu colaborador ou na pessoa com quem você está junto. Vamos revisar, então, tudo? João, você é inteligente, você é esforçado e, além disso, ontem você chamou o João de feio. O que aconteceu? Você vai ouvir ele falar. Bom, então você já sabe que a partir de agora você não vai chamá-lo disso, o comportamento é assim, assim e assado. Tudo bem, João, temos um acordo? Temos. Afinal de contas, você é muito importante pra nossa empresa. Tá vendo? Fechamos o sanduíche com uma palavra positiva, demonstrando que a confiança e interesse de ter melhores resultados. Nós falamos hoje da técnica do sanduíche. E na próxima coluna vamos falar muito mais de coaching na prática. A gente se vê! Tchau, 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 tchau.